A partir de agora, os fãs vão poder acompanhar o galinho de perto. Aqui, na palma da mão, a história de Zico virou um game para celular. São vários desafios, e em um deles, para passar de fase, o cara tem que ser bom de cobrança de falta. No aplicativo, o personagem do Zico começa a treinar faltas como o craque fazia nos tempos de profissional, pendurando camisas no travessão. Quem consegue derrubar, segue adiante. Assim como na história do galinho, o início do jogo é em Quintino, onde ele foi criado, passando pela Itália até chegar no Japão. Além de se divertir, a garotada pode aprender um pouco mais sobre a trajetória de um dos maiores ídolos do futebol mundial. Quem é fã mesmo, vai poder testar os conhecimentos no quiz. O game foi lançado no mês passado no Japão, e esta semana chegou ao Brasil. Sem dúvidas, vai ser um sucesso. Afinal, qual menino nunca sonhou ser o Zico por um dia? Música 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 Tchau, tchau.